O que é a casa? Porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir porque está passando agora na sua rua da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, 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 está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, 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 está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa. Está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa. porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir o que está passando agora o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir o que está passando agora o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, 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 está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Atenção, atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos.